Essa é para os apaixonados É, a gente se conhece bem Sabe tudo um do outro Teu sorriso decorei o meu Você que inventou O meu amor Teu jeito bagunçado de amar Tá certinho com o meu de querer E amar do jeito que quiser Tô querendo com você Ficar pra ver se rola Quero você no meu sofá da sala Desarrumar pra sempre a sua mala E manhã quando o sol acordar Um café pra gente conversar Quero você no meu sofá da sala Desarrumar pra sempre a sua mala E manhã quando o sol acordar Um café pra gente conversar Falar de amor Pra ter amor se rola Iê, 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 iê Tem um jeito bagunçado de amar Tá certinho com o meu de querer E amar do jeito que quiser Tô querendo com o meu de querer Tô querendo com você E manhã quando o meu de querer E amanhã quando o sol acordar E amanhã quando o sol acordar Um café pra gente conversar Quero você no meu sofá da sala E amanhã quando o sol acordar Uehh! O que você não quer Obrigado.